Com a Michele Rosa, que está acompanhando uma operação realizada pela Polícia Civil de Goianira. Uma operação emergencial de combates a crimes de estelionato, que era praticado, crime praticado, por funcionários de uma loja. A Michele vai trazer mais detalhes pra gente. Michele, bom dia. Bom dia, Loares. Bom dia a todos que estão nos assistindo. A gente está acompanhando esse caso de perto e olha só, Loares, eram funcionários de uma loja que fica em Goianira. Esses funcionários, eles estavam sendo suspeitos de pagar boletos fraudulentos. Acontece que todo o dinheiro que era pago com esses boletos ia para as contas pessoais mesmo desses funcionários. E eram funcionários até de alto escalão, tá? A gente está falando, por exemplo, do gerente da loja. Com esse dinheiro desviado, ele chegou a comprar um bar, Loares, ali em Goianira. A gente está acompanhando de perto o prejuízo, segundo a polícia, de mais de um milhão e meio de reais. A polícia também investiga se esse dinheiro era desviado de outras lojas. A gente volta daqui a pouquinho, inclusive com a delegada responsável pelo caso, para ela contar todos os detalhes, Loares.